Oi, boa noite! Oi, Monique! Boa noite! Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus! E você, tudo bem por aí? Tirando essa... Eu moro em Salvador, né? E aqui, essa semana, nós estamos de lockdown porque a situação do Covid aqui não está fácil. Mas, enfim, tirando essa situação que acredito que não esteja fácil para ninguém, graças a Deus eu estou com saúde, minha família com saúde, todos nós estamos nos cuidando, tomando as devidas precauções que têm que ser tomadas, né? E vida que segue. É verdade. É aqui, o governador decretou essa semana também o lockdown total. Está pensando em flexibilizar já, mas o negócio está feio. É aquilo, cada um tem que fazer a sua parte, né, Monique? Exatamente. Acho que a gente está colhendo o resultado do carnaval, né? Infelizmente... Exatamente. Mas vamos falar de coisas boas. Que bom que a internet nos uniu, né? Cada uma morando em um lugar totalmente diferente da outra. Totalmente. Mas o Instagram tem dessas boas surpresas. Unir pessoas para poder trazer informação, esclarecimento. Já estão perguntando de onde que você é. Eu sou de Brasília. Brasília. Isso. Bola na capital. Mô, e vamos começar essa live você contando um pouquinho da sua história aí? Vamos, vamos sim. Então, eu sempre fui o biotipo, né, da gordinha. Sempre, desde pequena, assim, nunca fui magrinha nem nada. Desde a infância. Desde a infância. Sempre fui lutando, né? Sempre, na adolescência, ia para uma nutricionista, ia para outra e tal. E aí mantinha controlada ali, né, o padrão. E aí, quando eu entrei para a faculdade, eu tive muitas mudanças na vida. Foram muitas situações, assim, estressantes. Foi muita coisa, assim, que aconteceu. E aí, nos três anos de faculdade, dois anos e meio, assim, eu ganhei 30 quilos. Muito peso. Em rápido intervalo de tempo. Foi, tipo assim, a comida era o meu único... É o único ponto. Era. Eu estava feliz, eu comia, eu estava triste, eu comia, eu estava... Eu me recompensava, na verdade, né? Era uma recompensa. Então, né? E aí, quando eu formei, eu comecei a trabalhar e tal. E aí, quando eu fui morar sozinha, a única coisa que eu tinha na vida era comida e meu trabalho. Então, eu me escondia no trabalho. Passava o tempo todo. E, assim, sempre foi. Eu cheguei num... Quando eu estava na faculdade, no final da faculdade, eu cheguei numa nutricionista, eu estava com 105 quilos. E aí... Chegou na casa dos três dígitos, né? Sim. E aí, ela mandou... Ela mandava comida e tudo mais, e aí comecei a fazer. Aí, cheguei nos 95 e tal. Só que, assim, era muito difícil eu conseguir manter. E aí, quando uma coisa desandava, eu engordava o dobro, né? E aí, um dia, eu indo para o trabalho. E eu trabalhava de segunda a sábado, assim, nem precisava trabalhar na sábada. Mas eu ia porque eu queria... Era a única coisa que eu tinha para fazer. Sim. E aí, um dia entrei no ônibus e aí eu travei na catraca do ônibus. E aí, eu olhei... Foi uma situação muito difícil para você, né? Foi a bolsa. Aí, quando eu vi que não era a bolsa, era eu. Eu tinha travado na catraca do ônibus. E aí, ela ficava me olhando com aquela cara de pena, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, sabe? Foi a situação mais importante. E qual que é a sua altura, Monique? Um meia cinco. Um meia cinco. E aí, eu falei, cara, eu preciso mudar alguma coisa. Ou eu vou morrer, sabe? Eu nunca fui do tipo, assim... Eu sempre fui muito ativa. Então, em um ano, eu malhava, passava o tempo assim. Mas eu nunca fiquei absolutamente sem exercício nenhum. Certo. Mas... Nessa hora, eu falei, cara... Olha, tipo assim, a gente não se percebe. Quando a gente está nesse nível, a gente para de tirar o espelho. A gente para de se arrumar. Então, assim, à medida que você não vai... Você vai vestindo... Não vai tendo esses cuidados. A percepção do peso não parece tão real, né? O ganho do peso. Então, chega uma hora que isso para você, tanto faz, né? E eu estava naquele momento. E assim, dois quilos a menos, cinco quilos a menos. Para mim, não era nada. Porque eu não fazia diferença nenhuma. E... Então, assim, eu meio que já tinha desistido de magnecer. Mas desestimulando, né? Exatamente. E aí, quando eu travei na catálica, eu falo que alguma coisa vai ter que mudar. Porque não dá para ficar assim. E eu já tinha passado por situações de... Ah, calça rasgar no meio da rua. Eu comecei a ter quadro de incontinência urinária. Então, assim, a vida começou a ficar um pouco mais difícil no dia a dia, né? Sim. E aí, nesse dia, eu falei, cara, eu preciso procurar alguém. E a primeira coisa que me passou foi, eu vou procurar alguém para botar um balão. Eu vou botar o balão e vou emagrecer pelo balão. Aí, fui, pesquisei, pesquisei, encontrei o meu médico, o meu cirurgião. E na época, eu fui conversar com ele. Falei que eu queria botar o balão e tal. E aí, no dia que eu fui pesar, no dia que eu conheci ele, eu estava com 117 quilos. Foi o seu máximo de peso, 117 quilos? Que eu saiba, foi o meu máximo. Sim. E aí, eu assustei, né? Assustei muito. E aí, ele falou, Monique, seu caso não é de balão. Balão é para quem está perdendo um pouco peso, 10 quilos, 15 quilos. Você precisa perder muito peso. Então, aí ele conversou comigo para fazer cirurgia. E aí, eu saí de lá arrasada. Eu não estava pensando em fazer cirurgia de jeito nenhum. Não queria e tal. E saí de lá, assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não sei o que eu faço e tal. Aí, comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a olhar, pá, pá, pá. Aí, eles têm os grupos, né? Que reúnem as pessoas que estão querendo fazer, o que já fizeram. Aí, comecei a ir. Comecei a ir, comecei a conhecer, comecei a entender o que era cirurgia. E eu falei, cara, é isso que vai salvar a minha vida. E aí, eu me agarrei, assim. Você apegou a essa chance. É isso que eu vou fazer. E aí, assim, aí eu comecei todos os exames e comecei o tratamento psicológico. Que é importante, né, Monique? Olha, pra mim, eu acho que em qualquer momento da vida, tratamento psicológico é o, assim, fundamental. Eu acho que se você não trabalha isso aqui, você não vai em lugar nenhum, sabe? Exatamente. E é importante a gente divulgar e quebrar esses mitos todos acerca dos tratamentos para obesidade. Porque, infelizmente, existe um mito muito grande, né, Monique? Seja em relação às medicações, seja em relação ao tratamento cirúrgico. Mas, gente, a obesidade é uma doença crônica. Não é só uma questão de estética. E você sentiu muito na pele isso, né, Monique? E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um canal no YouTube e eu sempre começo, assim, Olá, eu sou Monique, sou bariátrica e luto contra a obesidade todos os dias. É uma doença crônica. Não existe tratamento definitivo. Nem a bariátrica é o tratamento definitivo. Qualquer descuido, qualquer... Porque, assim, é uma vida que você tem de hábitos. É uma vida que você conhece, você desconhece. E aí, assim, você quebra... Você se apega à relação com a comida. É uma relação, assim, de afeto, sabe? De amor. É uma relação com a tia, eu diria. E aí, assim, por exemplo, eu fui na consulta em maio com ele. E eu operei em setembro. Então, todo esse período eu fiz o tratamento. E eu fui, assim, disposta a mudar. Falei, já que eu vou fazer a cirurgia, Não quero saber. Eu vou mudar. Não quero mais saber, sabe? Dessa vida. Eu preciso mudar. Eu preciso trocar a minha vida. Eu preciso... Total. Então, assim, eu me dediquei muito. Eu estudei muito. Então, assim, eu fui pra cirurgia. Eu fui pra semana da cirurgia. Muito consciente, né? Muito, sim. Eu vejo... Eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas que vão fazer a cirurgia. Que elas, sabe, parece que não entenderam, não sabem, não conhecem, não pesquisaram. Vai assim, vou fazer a cirurgia pra amanhã. E aí, assim, eu fui. Eu sabia tudo. Meus pais não queriam que eu fizesse. Muita gente não quer. É por esse preconceito que se existe, né? Exatamente. E a gente tem que ir desmistificando tudo isso. E aí tem, assim, é óbvio que quando a gente para pra pensar assim, ah, pô, se você fizer uma dieta, fizer exercício e tudo mais, você vai emagrecer. Só que chega uma hora que, por exemplo, eu quando tava na casa dos 117 quilos, 2 quilos, 5, 10 quilos não iam fazer diferença pra mim. Aquilo ali tava, assim, longe do meu campo de visão, sabe? Então, assim, chega uma hora que a pessoa realmente precisa de alguma coisa que tira ela do buraco. Claro. Entendeu? E a gente tem que lembrar que a obesidade não é só essas questões também da sua locomoção, como você nos relatou, né? Das dificuldades do dia a dia. Só o fato de o paciente estar acima do peso já é fator de risco pra desenvolver diabetes, pressão alta, gordura no fígado, colesterol alto, câncer de mama, a incidência do câncer de mama é maior nas mulheres com obesidade. Olha aí. A artrose nas pernas, nos joelhos. Imagina você 24 horas por dia carregando esse excesso de peso. Não, hoje eu paro pra contar. Ah, eu perdi 40 quilos. Eu tive um reganho ultimamente, mas assim, 40 quilos. Se eu pegar hoje 40 quilos e andar o dia inteiro, eu não dou conta. Não dá conta, exato. A sua respiração, o seu coração, né? Tudo... Eu tava, eu tava tendo muitos episódios de apneia, tava tendo assim, tava chegando num nível assim, bem complicado. Mas eu ainda acreditava que eu era aquela gorda saudável, entendeu? Eu ainda tava naquele, né? E até aprender, hoje eu tenho muito pra mim, que a ausência de doença não é ser saudável. Né? Então, assim, hoje eu tenho essa visão muito, muito clara pra mim. Sim. E aí, eu fiz todo o tratamento, estudei. E todo mundo fala, assim, quando eu me pergunto, né? Eu falo, cara, não fica falando muito, porque as pessoas vão te desanimar. Só que eu não tinha esse problema, porque eu tava tão... Tão consciente do processo, né? É, eu tava muito certa naquilo. Então, assim... E a nossa live aqui hoje é pra isso, né, Monique? Pra orientar quem está pensando, enfim... Porque, infelizmente, existe um preconceito muito grande. Por parte da população em geral. E, às vezes, até dentro do meio médico também. Quantos pacientes que chegam pra mim, que eu prescrevi alguma medicação pra auxiliar no emagrecimento. E que falam, ai, meu vizinho, minha mãe, enfim... Falou que eu não devo usar, que na hora que eu parar a medicação, eu vou reganhar tudo. Minha gente, vamos parar com esses preconceitos, né? A obesidade é uma doença. E, às vezes, a gente precisa da medicação. Como você mesmo falou, né? A comida era sempre sua rota de fuga. E hoje existem medicações que aumentam tanto a saciedade do paciente, que o paciente consegue olhar pra comida e controlar a comida. E não o oposto. Porque quando ele tá... Como você tava nesse auge, a comida é quem te controlava, né? E sabe qual... Eu descobri um problema... Descobri não, mas, assim, uma coisa que é muito comum é o seguinte. As pessoas têm pra elas que eu vou no endocrinologista, eu vou no nutricionista, uma vez, duas vezes. A pessoa não entende que o tratamento, ele é a longo prazo. E que, assim, você tem que fazer o tratamento inteiro. Não é começar a tomar, emagrecer e parei. Sabe? Então, assim, é um negócio que, às vezes, as pessoas têm isso, né? O cuidado é pra vida inteira. Exato. E, olha, quem faz bariátrica tem que ter essa consciência. Os médicos vão virar melhores amigos pro resto da vida. Sabe? Isso tem que acontecer. É. E a Ju, psiquiatra, falando igualzinho ao abuso de substâncias psicoativas. É. E eu sempre costumo dizer pros pacientes que a fase de emagrecimento emagrecimento costuma ser até a fase mais fácil. Não é a fase mais difícil. A fase mais difícil é a fase de manutenção do peso perdido. Exato. Porque essa fase é eterna. Ela não acaba nunca. Se o paciente não tiver uma reeducação alimentar e não praticar exercício físico, essa pessoa vai viver no efeito sanfona. Então, existe uma... Hoje eu falei sobre isso, inclusive, no meu Instagram. Que o magro, ser magro, saudável, é um processo ativo. Não existe um magro saudável se ele não pratica. Se ele não pratica alimentação, se ele não pratica esporte. Então, é um processo ativo. Você nunca vai parar de fazer isso. Né? Sim, com certeza. E eu sempre digo que na fase de manutenção, se o paciente não fizer exercício físico, desiste. Porque eu vejo como que as pessoas são resistentes ao exercício físico. Inventam vários pensamentos sabotadores pra não fazer exercício. Se eu não tenho tempo, minha vida é corrida, eu tenho filho, eu tenho marido. Gente, atividade física, exercício físico, tem que entrar na rotina de uma forma muito presente. Né? Se não... E isso até pra quem faz bariátrica. Eu costumo dizer, bariátrica, não existe tratamento definitivo para obesidade. Nem a bariátrica faz isso. Se o paciente não tiver ali aquele controle pós-operatório, ele começa a reganhar. E eu conheço vários casos que o paciente reganhou absolutamente todo o peso. Então, o controle é contínuo. Exatamente. E eu até brinco muito que as pessoas têm que entender o seguinte. Atividade física é uma atividade que deve ser igual a escovar o dente, tomar banho. Você tem que fazer. Não é uma escolha. É algo que você pode escolher. O que é mais legal, o que você gosta mais. Enfim. Mas assim, tem que ser feito. Então, assim, se você não gosta de nada, vai na academia, faz um exercício lá e vai embora. Mas faça. Porque tem que... Vai correr, vai nadar, vai dançar. Infelizmente, existe uma coisa chamada memória metabólica. Um corpo que já esteve acima do peso, ele sempre vai saber o caminho do reganho do peso. Então, se ele não tivesse a consciência alimentar, não tivesse a consciência corporal do exercício físico, infelizmente, você vai estar sempre se frustrando. E uma coisa também, Monique. Outro benefício da atividade física é porque é humanamente impossível a gente viver 100% do tempo focado na dieta. Não conheço ninguém que faz isso 100% do tempo. Mas você tem que passar a maior parte do seu tempo com o controle alimentar e praticando atividade física para que, naqueles momentos em que você sair da sua rotina alimentar, a balança não reclame, os seus exames laboratoriais não reclame. Então, é o equilíbrio, minha gente, né? É importante isso. Eu sigo uma ameaça que, quando eu ouvi ela falando isso, eu falei, é isso. Ela fala o seguinte, as pessoas hoje não, elas são tão sedentárias que elas não têm capacidade, por exemplo, de se salvar de um perigo. Não dão conta de correr se precisar correr, não dão conta de pular um obstáculo se precisar pular. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, realmente, tipo, se eu precisar correr de um bandido, ele vai me pegar. Aí foi quando eu falei, não, eu preciso, eu preciso fazer isso por mim, pela minha saúde. E aí foram motivadores que eu comecei a fazer. Quando eu fiz a cirurgia, aí eu fui terminando, né? Eu fui fazer a cirurgia, né? E foi muito engraçado porque no dia da cirurgia, eles me internaram, eu fiquei lá na sala lá. E aí tinha uma moça de verticulite. E ela tava, assim, contorcendo de dor e eu apavorada, né? Do outro lado da sala, o pessoal que tava saindo de cirurgia, tremendo, igual um doido, morrendo de frio. Falei, cara, eu não vou dar conta. Não vou dar conta, não vou dar conta. Acho que bateu aquele medo, desespero e tudo mais. E aí, acho que uns 30, 40 minutos depois, meu médico entrou. Quando eu tava pra levantar, eu falei assim, eu não vou fazer mais. Não quero fazer. Aí ele entrou e tal. Os pensamentos sabotadores, né, Monique? Total. Que a todo momento vem. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. E aí, quando ele chegou, ele virou pra mim e falou assim, ah, você vai operar, né? Eu falei, aham, e qual é o método mesmo? Aí, meu Deus, vai me matar. Aí eu doutor bypass, pelo amor de Deus, bypass. A gente combinou bypass. Ele, não, tô brincando. Relaxa. E eu, assim, no nível de estresse absurdo, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, um detalhe que eu sempre gosto de contar, no dia seguinte da minha recuperação, quando a dieta foi liberada, mandaram um iogurte pra mim. E eu sabia exatamente o que eu podia comer, o que eu não podia comer, o que eu podia entrar, o que eu não podia entrar. E aí, quando eu vi o iogurte, eu falei, moça, isso não é pra mim. Ela, não, tá certo, tá aqui no projeto. Eu falei, não é pra mim. Isso tá errado. Aí ela, eu falei, por favor, vai lá verificar. Aí ela foi, daqui a pouco ela volta com uma caixinha de água de coco. Ela, é mesmo, tava errada. Eu falei, cara, olha só, essa pessoa não sabe. A importância de saber todo o procedimento, né? Exatamente. Aí eu vou lá e me manda alguma coisa e eu vou tomar e depois tem um troço. Então, assim, isso é fundamental. As pessoas saberem, as pessoas conversarem e tem um canal aberto com os médicos pra perguntar, pra tirar dúvidas e tudo mais. Porque eu vejo muita gente perguntando assim em grupo, né? Quando é que eu vou poder comer pão? Quando é que eu vou poder... Gente, isso é o tipo de coisa que eu tenho que perguntar pro seu médico. Seu médico tá te acompanhando, sua evolução. Né? E pro sucesso da cirurgia bariátrica, você conhecer a equipe, conhecer o cirurgião, conhecer o nutricionista, o psicólogo, o endocrinologista, é fundamental pro sucesso, né? Até na caixinha de perguntas que eu abri hoje, uma das primeiras perguntas foi, a cirurgia bariátrica tem risco? Qualquer cirurgia tem risco. Não existe cirurgia sem risco. Mas a cirurgia bariátrica, na mão de um cirurgião experiente, de uma equipe experiente, o risco dela é o mesmo risco de você ir fazer uma cirurgia de tirada de pedra na vesícula, de tirada do apêndice, né? Então, hoje em dia, as técnicas cirúrgicas são muito modernas. E na mão de um cirurgião habilidoso, o risco é o risco que qualquer cirurgia poderia ter. Então, a escolha começa aí, pela escolha da equipe que vai te operar. Exatamente. Tem um detalhe muito importante, que as pessoas que vão operar, elas costumam... Eu vou fazer a despedida. Aí, na semana da cirurgia, ao invés de fazer o protocolo, a dieta corretinha, pra desinchar os ovos, pra poder ficar tudo no lugar, as pessoas tendem a comer, 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 inflamar tudo. E aí, assim, isso você tem consciência de que aumenta o risco cirúrgico. Se você vai... É, esse é um cuidado muito importante que se tem que ter no pré-operatório, porque não tem essa história, eu vou comer pra estar mais gorda, pro plano liberar. Gente, pelo amor de Deus, vamos acabar com esse pensamento, né? E eu vejo muito isso, eu chego a me arrepiar. Enfim, inclusive, tem muitos pacientes que, antes de ir pra cirurgia, eu oriento emagrecer. Eu passo algum tratamento pra emagrecer. Porque esse excesso de peso aumenta muito o risco cirúrgico. O risco de trombose, de complicações anestésicas. Então, a gente precisa controlar o peso no pré-operatório. Controlar a alimentação. E isso que você falou da inflamação. O tecido adiposo, por si só, ele é um tecido inflamatório. Ele libera várias substâncias tóxicas no organismo. E isso aumenta o risco de trombose, de complicação. E se junto a isso você ainda tiver uma alimentação ruim na véspera da cirurgia, piora muito todo esse quadro inflamatório. Aí é onde a ferida cirúrgica não vai cicatrizar adequadamente. Vai ter o edema. Então, tem que ter essa consciência, né? Exato. E eu costumo falar, quando eu vejo alguém... Eu tô em vários grupos de bariátrica, né? E tal. E quando a pessoa já começa assim, nossa, eu vou começar a fazer despedida. Eu falo, cara, você não tá pronto pra cirurgia. Não tá pronto. Se você tá indo pra cirurgia pensando isso, não significa que você nunca mais vai poder comer determinadas coisas. Você não vai parar de viver. Só que se você tá indo com essa consciência, tipo assim, eu vou comer o mundo pra me despedir, você tá errado. Já tá começando errado. Então, eu costumo falar assim, cara, eu tive a cirurgia adiada uma semana, porque eu gripei. Então, eu fiquei duas semanas fazendo a dieta líquida. E eu vou te falar que eu tinha tanto medo de morrer na cirurgia, que eu fiz assim... Fiz e tirei de letra. Depois da cirurgia, foi mais fácil ainda, porque você não sente fome, né? Mas, assim, eu vejo as pessoas, nossa, eu não aguento mais a dieta líquida. Eu, no dia que a médica liberou um pãozinho com queijo, eu mastiguei tanto que eles sumiam na boca antes de engolir, porque eu tinha tanto medo de morrer. E tem que aprender a mastigar. Faz parte do processo também, né? Exatamente. Eu falei, cara, eu não vou copiar. E eu vejo as pessoas, tipo assim, levando isso numa... Levando isso numa, assim, sabe? Irresponsabilidade, eu diria. Exato. Porque é uma cirurgia. Tem risco, né? Sim. Então... Mô, deixa... Teve duas perguntas aqui. Deixa eu responder. A primeira já tá muito lá pra trás, eu não lembro exatamente, mas a pessoa perguntou que ela já fez bariátrica, se pode colocar balão. Se você fez a cirurgia que envolve o estômago, né? O sleeve, o bypass... Não, porque seu estômago já tá muito reduzido. A intenção de colocar o balão intragástrico é justamente reduzir o volume do seu estômago. Então, se na sua cirurgia você já fez esse procedimento de redução do estômago, não tem um porquê de se colocar esse balão. É até um risco. Porque o espaço que fica ali no estômago é tão pequenininho que não cabe nem esse balão, né? Então, não é uma opção que a gente usa em quem fez bariátrica, não. E tem uma outra que ele tá perguntando, Dionísio. Diga, Ami. Existe a opção de refazer a cirurgia, mas eu acho que são casos... Depende da técnica utilizada. É, e tem que ser muito bem avaliado. Reintervenção nunca é sempre uma boa opção. Tem que avaliar muito, né? Aí uma outra que Dionísio pergunta, que ela fez bariátrica há cinco anos, e ela tá muito feliz, mas ela ainda não conseguiu emagrecer tudo. O que é que faz? Bem, uma outra coisa que a gente tem que esclarecer muito pros pacientes que acham que vão, né, emagrecer tudo. A gente considera a cirurgia como um sucesso, não é quando você emagrece e chega ali no seu peso, que você tem como ideal. A gente já considera a cirurgia como um sucesso quando você perde 30%, 50% do excesso de peso, e não do seu peso total. Total. Porque as pessoas vão com essa expectativa, achando que vão emagrecer tudo. Não, é o excesso de peso. E, gente, 5% de peso que você já perde, que você emagrece, você diminui drasticamente a sua chance de complicações por conta da obesidade. Então, não fiquem achando que você só vai ter benefício se chegar no objetivo do seu peso ideal. Tirar com o corpo perfeito, né? Não. E deixa eu ver, Anísia. Minha experiência. Eu cheguei aos 117, cheguei aos 74 quilos. Eu nunca baixei disso. Minha meta médica era 65. Nunca cheguei. E aí, depois de 5 anos, eu tive um reganho de 13 quilos. E depois eu posso falar sobre esse reganho, que realmente foi descuido meu. Hoje, eu sou acompanhada com o médico do esporte. Hoje, a gente faz um tratamento de emagrecimento, de alimentação, dieta, treino. Então, assim, hoje eu faço um tratamento para eu conseguir atingir o meu objetivo, que é diminuir gordura e ganhar massa magra. Então, assim, o que eu indicaria é procure um médico e faça um tratamento com ele se você quer emagrecer mais. Tem que estar acompanhado. É, exato. E aqui, o que a Erika está falando, por isso, Erika, que a gente não... Para fazer a cirurgia bariátrica, não é chegar no cirurgião ou no endócrino e falar, eu quero fazer cirurgia bariátrica. Tá, então tchau, vai. Não. Existe todo um acompanhamento, justamente por isso que você está falando. Porque, primeiro, a gente tem que tratar aqui a consciência alimentar, né? Então, tem todo um acompanhamento pré-operatório, pós-operatório, para justamente isso. Mudar o estômago, mas mudar a mentalidade também, né? Exatamente. Até porque a obesidade, ela tem inúmeras causas. E se eu, por exemplo, é óbvio que, assim, na grande maioria, se eu estou engordando, é porque eu estou comendo mais do que eu preciso, do que eu estou gastando. Então, assim, por que eu estou comendo tanto? Por que eu não me sacio? Qual que é o problema? Quais são os meus gatilhos? E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito a procurar e muito a tratar na terapia. Porque, assim, não adianta nada. Porque, por exemplo, eu até, uns anos atrás, a ansiedade me consumia. Então, acabou pra mim a dieta, acabou, eu comia o que tinha, sabe? Hoje em dia, eu já consigo, não, isso aqui é um gatilho pra mim. Então, eu vou tentar trocar, vou fazer outra coisa. Então, assim, a gente vai aprendendo. Mas isso é muito importante ter essa consciência. É um trabalho, exato. É muito importante. E aí, doutor, aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho. Digamos assim, a gente sabe que tem a obesidade que é por esse problema de alimentação em excesso. E aí, no caso, pode ter ansiedade, tratamentos psicológicos. Mas, e quando é biológico, né? Fisiológico. Quais são as principais causas ou doenças que podem realmente ajudar a obesidade a aflorar? Sim. Então, esse realmente é um dos principais causas. Uma das principais causas de excesso de peso é a hipercaloria ao longo do dia, né? Então, é preciso fazer um déficit calórico. Mas nem sempre esse déficit calórico acontece só porque o paciente come muito. Às vezes, é porque ele se exercita pouco. Às vezes, a caloria ali por dia, né? Tá um pouquinho acima ou tá na média. Mas é um paciente extremamente sedentário. Não faz nada de atividade física. Não estimula o metabolismo. E isso também contribui para o excesso de peso. É importante também a gente fazer uma avaliação dos hormônios que influenciam o metabolismo. Ver como é que tá a tireoide. O hipotireoidismo, que é a falta do hormônio da tireoide, diminui o metabolismo, dificulta o emagrecimento, baixa de testosterona, principalmente nos homens, né? A falta de testosterona nos homens leva à obesidade. E aí, a obesidade também acaba diminuindo os níveis de testosterona. Então, acaba ficando um círculo vicioso. O homem com baixa testosterona aumenta o tecido gorduroso. Esse aumento de tecido gorduroso baixa mais ainda a testosterona e uma coisa vai alimentando a outra. A mulher, quando entra na menopausa, o estrógeno, que é o principal hormônio feminino, ele tem uma queda muito grande quando a mulher entra na menopausa. E isso, infelizmente, favorece o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. E existem algumas doenças que também levam ao ganho de peso, que, inclusive, a gente tem que excluir a presença dessas doenças antes de liberar o paciente para a cirurgia bariátrica. Como, por exemplo, uma doença chamada de síndrome de Cushing, que é quando o nosso corpo passa a produzir muito hormônio cortisol. É uma doença causada por um tumor. Esse tumor pode estar no cérebro ou na glândula suprarenal. E ele passa a produzir muito cortisol. E esse excesso de cortisol leva a uma obesidade. Então, não adianta eu mandar o paciente para a cirurgia bariátrica se eu não tratar essa causa. Então, é importante, seja num paciente que vai para a cirurgia bariátrica ou num paciente que chega no consultório que eu vou começar um tratamento clínico mesmo com ele, a gente faz essa investigação hormonal. Porque os distúrbios hormonais influenciam, sim, no peso, no metabolismo, na fome, na saciedade. Inclusive, o intestino, cada vez mais se descobre que o intestino produz vários hormônios que comandam a fome e a saciedade. Hoje, uma das principais medicações que a gente usa para ajudar no tratamento da obesidade é derivado de um hormônio que o intestino produz, um hormônio chamado GLP-1. Essa medicação ajuda a aumentar muito a saciedade do paciente. Então, aquilo paciente olha para a comida e fala, hoje eu não te quero. Então, isso ajuda muito, né? Porque acaba sendo frustrante para o paciente olhar para a comida e não resistir ao impulso alimentar. E as medicações estão aí para ajudar. As medicações que aumentam a saciedade, diminuem a fome, o paciente consegue olhar para a comida e comê-la apenas quando tem a fome fisiológica, realmente. Não a fome emocional, que muitas vezes acontece na maioria dos pacientes acima do peso, né? Exatamente. E é uma coisa importante, porque eu vejo assim, ficou muito popularizado o uso de remédios para emagrecimento, o sibutramina e lá, 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 lá. Só que as pessoas não entendem o seguinte, não adianta nada eu chegar e falar assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Aí você vai tomar a sibutramina, só que você não se educou, você só vai fazer a reeducação alimentar enquanto você está tomando medicação. Aí depois que você parou de tomar, você volta a comer aqueles hábitos horríveis. Ou seja, as pessoas não entendem que eu preciso estar constantemente no processo, né? Exato. O emagrecedor, ele vai te ajudar. Vai. Só que você precisa depois estar, né? É um tratamento multidisciplinar. Uma coisa que eu sempre costumo dizer é, será que eu consigo emagrecer só com dieta? Até consegue. Será que eu consigo emagrecer só com remédio? Até consegue. Mas até onde isso é saudável, né? Então, assim, a medicação ajuda muito, que é outra coisa que a gente tem que quebrar o mito. Uma medicação só ajudar no emagrecimento, quando bem indicada, quando bem orientada por um profissional habilitado, ela só vai trazer benefícios. E eu estou dizendo aqui para tratamento de obesidade, não é para tratamento de estética, não, né? Mas, assim, o que a gente tem que colocar é mudança de estilo de vida. Enquanto o paciente não tiver uma mudança de estilo de vida, ele vai viver na luta com a balança. Vai se frustrar sempre, né? Exatamente. Eu costumo falar... Diga, pode falar. A cirurgia bariátrica, pelo menos para mim, ela foi como se fosse um renascimento. Porque quando a gente faz a cirurgia bariátrica, a gente tem que voltar a tomar liquidozinho e tudo mais, e você acaba reaprendendo a comer, seu paladar muda, então é uma oportunidade de mudar o paladar, aquele paladar infantil que só come açúcar e tudo mais, então, assim, é uma oportunidade de você desconhecer, de você aprender quando você sente fome de verdade, quando você não sente, reconhecer essas coisas, e eu vejo que as pessoas, às vezes, passam batido na... Tô perdendo peso, aí vai, 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 e não presta atenção, né? A importância desse reconhecimento, né? Aproveitar esse momento para realmente mudar. Porque se for fazer a cirurgia só para emagrecer e achar que está tudo certo, é melhor não fazer. Não, não, não está mesmo. E, inclusive, né, tem alguns pacientes, como eu disse anteriormente, que a obesidade é uma doença, alguns pacientes, a gente precisa deixar uma dose pequenininha de medicação, né? Enfim, uma dose de medicação na fase de manutenção, porque tem obesidades, né? Existe obesidade genética, inclusive, que o paciente realmente não consegue ficar sem uma medicação para ajudar no controle do peso. Então, as medicações estão aí para ajudar. Inclusive, em quem faz cirurgia bariátrica e, por acaso, tem reganho de peso ou não atinge ali o peso pretendido, ainda está com muitas comorbidades associadas ao excesso de peso, a gente pode usar a medicação. E, com acompanhamento, a gente pode usar a medicação por tempo indeterminado. Exatamente, exatamente. Eu acho que é uma coisa... Esse é um ponto fundamental, as pessoas têm que entender isso, né? Que é mudar... E se você decidir fazer cirurgia, se você decidir lutar contra a obesidade, vai e vai consciente de que é para a vida inteira, né? Exato. E eu queria aproveitar... Muitos pacientes somem, voltam anos depois. Gente, por favor, não soma, que o segmento pós-bariátrico é importantíssimo. Meu exemplo. O tempo que eu passei longe dos meus médicos foi o tempo que eu ganhei os 13 quilos. Aí eu falei, opa, tem um negócio errado. Aí eu voltei... É, exato. Para a gente monitorar, inclusive, não só as deficiências que podem acontecer em quem faz a bariátrica, mas até para a gente estar sinalizando o paciente, olha, esse reganho está acima do esperado. Porque acontece o reganho de peso pós-bariátrica, mas tem ali a porcentagem, né? Reganhar até 10% do peso está dentro do esperado. Mas aí se ele começar a reganhar muito, a gente tem que acender o sinal de alerta. E aí uma coisa que a gente costuma acontecer é o seguinte, eu engordei, eu vou fugir do meu médico. Eu não quero que ele me beija assim, né? Eu tenho vergonha. E aí as pessoas têm que estar cientes do seguinte, é justamente nessa hora que você tem que estar perto do seu médico. e, óbvio, escolher um médico que vai te acolher. Que vai entender que nessa hora ele vai ter que te acolher. Vocês vão ter que conversar, ajustar. Por isso que eu falo que a relação com os médicos é quase como você procurar um namorado. Você tem que achar alguém que você desconfie, que te dê essa abertura, que não te reprima porque você disse isso, mas que vai realmente te ajudar. Então isso é uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes, que eu sempre falo para os meus pacientes, eu estou aqui para ajudar. Não estou aqui para puxar a orelha de ninguém. Porque, infelizmente, tem médicos que agem assim, né? Que condenam, que repreendem. A função do médico não é essa. É a gente orientar. Porque os pacientes acabam fugindo mesmo. E não, nessa hora do reganho é a hora que você tem que realmente procurar ajuda. Não na hora que está tudo 100%, não. Exatamente, exatamente. É muito importante esse acompanhamento e, assim, é mudar essa visão de eu vou no nutricionista, vou pegar dieta e vou sumir. Não, não é assim que funciona. Tem que ir, tem que continuar, tem que, né? E vamos falar um pouquinho sobre os cuidados pré-operatórios da cirurgia? Vamos. E só aqui uma frase que é Dani, ela é endócrino pediatra, que a obesidade deve ser tratada com respeito e não com preconceito. Exatamente. E principalmente preconceito da família, dos amigos. quantos pacientes eu não tenho que falam minha vizinha, minha mãe, minha tia, não quer que eu use o remédio? Gente, vamos lá. Pegue um médico que você confie, tenha uma equipe multidisciplinar da sua confiança e siga o tratamento proposto pelo seu médico. Mas vamos lá, falando um pouquinho das indicações, né, Monique? Hoje, quais são as indicações para um paciente fazer a cirurgia bariátrica? Então, depende do IMC do paciente. O que é IMC? Índice de massa corporal, que é um cálculo que a gente faz para saber como que está o peso para a altura do paciente. Então, quando a gente faz esse cálculo e esse número dá acima de 40, né, IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando esse índice ele dá acima de 40, também chamado como obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, ele já tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Mesmo que ele não tenha nenhuma alteração nos exames, né, mesmo que ele não seja diabético, que ele não seja hipertenso, que ele tenha exames normais, ele já pode fazer a cirurgia bariátrica, né? E existe também a indicação para aqueles pacientes com obesidade grau 2. O que é obesidade grau 2? Quando o IMC dá entre 35 a 40. Mas nesse grau de obesidade, aí o paciente já precisa ter complicações decorrentes do excesso de peso. Quais são as principais complicações, né? São mais de 30, mas para citar aqui as principais. Pré-diabetes, diabetes, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, pressão alta, colesterol alto, ovário policístico, artrose, doença do refluxo, enfim, são mais de 30 doenças associadas única e exclusivamente ao excesso de peso. A pineia do sono, que é uma complicação também, né? Infertilidade, o excesso de peso tanto no homem quanto na mulher pode causar infertilidade, porque altera todos os hormônios relacionados à produção do espermatozoide, à produção do óvulo, então infertilidade também é uma complicação da obesidade. Então, hoje, as principais indicações de bariátrica são essa. Ou a obesidade grau 3, que é o IMC acima de 40, ou obesidade grau 2, que é o IMC entre 35 a 40, com comorbidade. E naqueles pacientes com obesidade grau 1, que é o IMC entre 30 a 35, se ele tiver alguma doença muito grave relacionada à obesidade, comprovadamente relacionada à obesidade, em alguns casos a gente consegue fazer a cirurgia bariátrica nesse paciente também, né? É importante... Pela urgência que perder o peso, né? Exatamente. E é importantíssimo a gente orientar o paciente isso, que a cirurgia bariátrica não é o tratamento definitivo da obesidade. Os cuidados pós-operatórios são para o resto da vida, né? E dependendo da técnica cirúrgica utilizada, o ganho de peso pode ser maior ou menor, as deficiências vitamínicas podem ser mais intensas ou menos intensas. Então, tem que ter esse acompanhamento com o cirurgião, com o endocrinologista, com o nutricionista, com o psicólogo, em alguns casos com o psiquiatra, né? Tem que ter todo esse acompanhamento. E aí, é importante a gente falar também, só antes de interromper, das contraindicações, porque tem alguns pacientes que eles podem preencher esses critérios, mas existem algumas contraindicações absolutas, né? Entre eles, alguns transtornos psiquiátricos, é contraindicação absoluta, então, por isso que é importante em alguns casos a gente ter ali o psiquiatra avaliando, porque tem alguns transtornos que impedem a realização da cirurgia bariátrica. Pacientes alcoólatras, também é contraindicado fazer a cirurgia bariátrica, tanto porque o álcool, ele por si só já causa várias alterações metabólicas e junto com a cirurgia bariátrica, essas alterações metabólicas poderiam piorar muito ainda. E outra, o paciente que tem o vício da bebida alcoólica, como às vezes ele não vai conseguir, tende a piorar e desenvolver outros vícios também depois da cirurgia, né? Então, a gente tem que estar sempre de olho. Dá um testemunho de quem faz a bariátrica se tornar alcoólatra, né? Então, a pessoa que já é, imagina, muito pior. Exatamente. Então, por isso, até que é importante essa avaliação multidisciplinar antes da cirurgia bariátrica para que o paciente vá para a gente que a gente tenha todo o sucesso que a cirurgia tem a oferecer. Doenças do fígado também, como hepatite B, hepatite C, também são outras contraindicações para fazer a cirurgia bariátrica, né? Enfim, essas são as principais contraindicações para a realização da cirurgia. Existem outras, mas aí que não são tão frequentes, mas as principais acabam sendo essas. É legal que as pessoas saibam, Porque aí, quando vai procurar, já tem uma noção, mais ou menos, né? Exatamente. Agora, a gente falando na cirurgia, né? Você podia falar um pouquinho sobre os riscos, tanto pós-cirúrgicos, né? Imediatos e os prolongados, né? Sim. Como qualquer cirurgia, o risco ali logo durante a cirurgia e nos primeiros dias após a cirurgia é de sangramento, né? Seja de ocorrer alguma perfuração, mas que na mão de um cirurgião experiente isso é muito raro acontecer, mas pode ter cirurgia, pode ter hemorragia, pode ter trombose, pode ter infecção nos pontos da cirurgia, por isso que é importante ter todo ali o cuidado com a ferida cirúrgica. Hoje em dia, a cirurgia aberta é cada vez mais difícil, a maioria dos cirurgiões hoje opta pela videocirurgia, que a recuperação é muito mais rápida, as complicações no intra e pós-operatório são bem menores, mas basicamente são essas as principais, seja ali no momento da cirurgia ou nas primeiras horas após a cirurgia, que é a trombose, por isso que é importante emagrecer antes da cirurgia, porque quanto mais acima do peso, maior o risco de trombose desse paciente, então diminuir o estado inflamatório pré-cirúrgico é importante. E aí existem aqueles riscos que podem acontecer depois da cirurgia, com o passar dos anos, que é o volvo intestinal, que é quando a alça do intestino entra para dentro da outra, isso inclusive é uma complicação que pode acontecer na mulher grávida pós-bariátrica, é uma das complicações, é raro acontecer, mas é uma das complicações mais graves na mulher que está gestante, que já fez bariátrica, a gente tem que estar sempre atenta ao volvo intestinal, e a complicação mais comum que até esperada, as deficiências vitamínicas, e aí são, daqui a pouco a gente fala um pouquinho de cada uma dessas deficiências vitamínicas, quando se perde peso muito rápido, pode formar pedra na vesícula, tem alguns cirurgiões que quando já tem ali alguma pedra na vesícula, alguns deles já retiram no mesmo momento, porque é esperado que com a perda de peso muito rápida, que acontece após a cirurgia, essa vesícula, ela tenha pedra, assim como cálculo no renal, pedra nos rins, também pode acontecer com a perda de peso muito rápida, outra coisa, principalmente para as mulheres que estão assistindo a live. A perda de peso depois da cirurgia, ela é muito rápida, e isso faz o quê? Melhora muito a saúde do ovário, principalmente para aquelas mulheres que têm ovário policístico, então na hora que emagrece, e esse emagrecimento vem muito rápido, ali no primeiro mês tem pacientes que já perdem muito peso, isso provar uma beleza, a fertilidade da mulher volta muito rápido depois da cirurgia bariátrica, mas cuidado, porque não se pode engravidar depois, tão rápido assim depois da cirurgia bariátrica. O recomendado é que só se engravide depois de mais ou menos 18 meses da cirurgia bariátrica. Por que esse tempo? Porque o que você tinha de perder de peso já perdeu, o seu corpo já se adaptou a esse novo peso, a chance daquelas complicações que são mais frequentes nos primeiros meses, a chance dessas complicações acontecerem já foi reduzida, então a gente só indica começar a pensar em engravidar depois de 18 meses. E aí vem outro problema, amor, que muita mulher não sabe, não se pode tomar anticoncepcional oral de comprimidinho quem faz bariátrica. Eu pego várias pacientes que vêm para mim a primeira vez para fazer segmento pós-bariátrica que não tiveram essa orientação e, gente, quem faz cirurgia bariátrica ou tem que usar DIL, seja o de Mirena ou seja o de Cobre, ou um anticoncepcional indietável ou o anel vaginal, mas anticoncepcional oral não. Por quê? Porque não dá para a gente garantir que esse hormônio está sendo adequadamente absorvido ali pelo trato gastrointestinal. Então, a eficácia tende a reduzir muito. Se você está usando anticoncepcional oral e já fez bariátrica, volte ao endocrinologista, volte ao nutricionista, ao ginecologista para rever esse seu método anticoncepcional. Que não engravidou, ainda foi sorte. Foi por sorte. Eu, particularmente, gosto muito de indicar o DIL de Mirena para quem faz a bariátrica, porque uma das complicações mais comuns é justamente a carência de ferro, a anemia. E a mulher que menstrua perde muito ferro pelo sangue menstrual. Então, quando a gente bloqueia esse fluxo menstrual, a gente melhora muito a anemia dessa mulher na bariátrica. Mas, enfim, existem outros métodos, converse com o seu médico para poder avaliar qual que vai ser o melhor médico para você, qual que vai ser o melhor método anticoncepcional para você, desde que não seja o oral. Eu já estou na segunda leva de Mirena. Já troquei, já. Ótimo, perfeito. Infelizmente, no meu caso, eu não tive, né? Não parei de menstruar, mas, com certeza, melhorou muito. O fluxo reduziu bastante, né? Bastante. Bastante. Isso sempre. Agora, doutora, uma coisa que... Diga. Eu vou te perguntar, pô. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre no limite da anemia, digamos assim, né? O ferro está sempre naquele... Vai ou vai. No limite inferior. Exatamente. Eu já percebi que, no meu caso, o que melhor funcionou foi o injetável. Foi o ferro na veia. Porque eu já tentei passar semanas tomando e tal, não funcionou. No meu caso, realmente, aparentemente... Infelizmente, se mexe no intestino, a absorção acaba ficando um pouco comprometida, né? E outra coisa importante também da gente lembrar que, às vezes, a anemia por deficiência de ferro está ligada à deficiência de outras vitaminas. Porque, para a gente formar a célula do sangue, né? Que é o que causa ou não a anemia, não é só o ferro que é importante. A vitamina B12, o ácido fólico, a vitamina C. Então, às vezes, não adianta ficar só repondo ferro, 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 se você não avalia as outras vitaminas que também fazem parte da composição da hemácia. Às vezes, a deficiência está ali. E, se você não repõe, não adianta só ficar repondo o sulfato ferroso. Por isso que é importante fazer essa avaliação completa para a gente realmente repor tudo aquilo que está faltando. E, assim, eu sei que tem as principais, pelo menos aqui, eu costumo ter mais dificuldades. Que é a vitamina D, B12 e ferro. B12... São as mais comuns. É, são as mais comuns. E eu sei que, assim, a deficiência de B12, eu não sei se só em casos graves, mas eu já vi muita gente falar assim, atinge a memória já quase que em momentos, né, com a pessoa começa a ter esquecimento e tudo mais. a deficiência já está bem adiantada. Essas são as três principais deficiências vitamínicas. A deficiência da vitamina B12, ela acontece especialmente quando o paciente mexe no estômago, faz a redução do estômago, né? Porque a gente tem a técnica que mexe só no estômago, que mexe só no intestino e a que faz as duas em conjunto. Então, quando se mexe no estômago, a gente retira uma parte do estômago que é uma parte que produz uma proteína que ajuda na absorção da vitamina B12. Então, quando essa parte do estômago, ela sai fora, a gente fica com deficiência dessa proteína. Então, às vezes, não adianta também só estar fazendo reposição pela boca, vioral, pela deficiência dessa proteína que ajuda na absorção da vitamina B12. Então, às vezes, tem que ser sublingual, existem já algumas preparações sublinguais ou a injetável. E a falta da vitamina B12, além da anemia, pode causar deste de memória, deste cognitivo, o paciente fica ali, realmente, com uma memória terrível, formigamento na mão, formigamento na boca, aquela sensação que está ali, está com parestesia, que está anestesiado, tudo isso é falta da vitamina B12. A vitamina B12, imagina um fio condutor de energia, para a gente não tomar choque, não tem aquela capinha em volta dela, o nosso neurônio é mais ou menos assim, tem ali dentro, passa o fio condutor do impulso nervoso e por volta, essa capinha em volta é formada de vitamina B12. Então, quando eu não tenho vitamina B12, essa capa protetora do neurônio, ela desfaz. Então, é como se as fibras do impulso nervoso ficassem expostas. Aí é que vem todas essas alterações, né, neurológicas, de sensibilidade, então a vitamina B12 é fundamental para a saúde neurológica. Eu já tive esses sintomas, é bom saber que eu já fico mais atenta. Já fica ligada porque às vezes é o nível da B12 que não está adequado, né? A vitamina D. A vitamina D, ela é fundamental para a saúde dos ossos, para a saúde da musculatura, para a imunidade e a vitamina D ajuda a absorver o cálcio da alimentação. Então, imagina um paciente que faz cirurgia bariátrica que já vai ter um déficit natural de absorção de cálcio. Se ele ainda não está com o nível adequado de vitamina D, piora toda a situação. Então, tanto que os ossos de quem faz cirurgia bariátrica é algo que a gente tem que estar sempre monitorando. É importante a cada cinco anos a gente estar fazendo um exame que chama densitometria óssea, que é para ver a saúde dos ossos desse paciente, porque ele tem um risco maior de desenvolver osteoporose, osteopenia. Então, todos esses elementos que contribuem para a saúde dos ossos, vitamina D, cálcio, fósforo, magnésio, a gente tem que estar sempre de olho também. Sim, legal. Nossa live já está encerrando, faltam oito minutos. Meu Deus, vamos só falar de uma coisa que é muito comum que as pessoas têm muito medo, que é a síndrome de dumping. Ah, vamos falar da síndrome de dumping. Bom, o que é síndrome de dumping? São sinais os sintomas que o paciente pode ter depois de ingerir um alimento muito rico em carboidrato. O paciente tem uma sensação iminente de morte. Ele começa a suar frio, a vista escurece, tem sensação de desmaio, começa a tremer, né, aquele suor intenso. E isso acontece porque existe dois tipos de dumping. O dumping precoce, que é aquele que acontece poucos minutos depois do paciente se alimentar e o dumping tardio, que acontece ali duas, né, algumas horas depois do paciente ter se alimentado. E por que que isso acontece? Quando um paciente come um alimento muito rico em açúcar, e lembrar que açúcar não está só no doce, né, não está só na sobremesa, é o pão branco, é a bolacha, é o biscoito, é o leite condensado, é o suco, é o refrigerante. Então quando o paciente tem uma ingestão de um alimento rico em carboidrato simples, esse alimento chega no estômago, o estômago dele está ali pequenininho e já tem um contato direto com o intestino, a comida do paciente que faz bariátrica chega muito mais rápido ali na parte do intestino que chama ilho. E o ilho não está adaptado para receber comida mal digerida. Então na hora que essa comida sai do estômago mal digerida, você mastigou mal, comeu muito carboidrato simples e chega ali nessa partezinha do ilho, desencadeia uma série de reações tanto hormonais quanto neurológicas pela liberação de um sistema que a gente chama de nervo vago que causa toda essa sintomatologia. Então pode ser tanto o precoce quanto o tardio. Não vou entrar a fundo, mas a fisiopatologia do precoce do tardio é um pouco diferente. No tardio é mais porque o paciente teve ali a liberação desse sistema vagal e na tardio é mais pela liberação da insulina. Mas os sintomas é o mesmo e o fator desencadiante também é o mesmo. E o tratamento também é muito parecido. Qual que é o tratamento, minha gente? Evitar comer carboidrato simples. Infelizmente não tem jeito. Se você comer carboidrato simples, você vai ter a síndrome de dumping. É maior ou em menor escala, mas você vai ter. Então, nada de comer carboidrato simples. Perguntam pra mim. Pode falar. Não, diga. Depois eu completo. As pessoas perguntam assim, será que eu já tive? Eu falei, olha, quando você tiver, você vai saber. Não tem como você ter tudo. É inesquecível. Exato. E aí, o tratamento é basicamente dietético. Então, não comer carboidrato simples, não tomar líquido durante as refeições, porque se você toma líquido durante a refeição, você vai acelerar a passagem da comida do estômago pro intestino. Então, não vai ser legal. Comer bastante fibra durante as refeições também ajuda a minimizar a síndrome de dumping. E, em alguns casos mais severos, a gente tem que entrar com medicação. Então, mas o primeiro passo, a maioria dos pacientes, na hora que controla a ingesta de carboidrato simples, a síndrome de dumping já é extremamente ligada à alimentação. Eu, alimentos muito gordurosos também me causa. Quando é muito gorduroso, eu tenho, costumo ter. A gente tem uma pergunta aqui, na verdade, quem faz bariátrica nunca mais pode doar sangue? Na verdade, a doação de sangue depende muito do seu, do peso, da altura e das doenças e medicações que você toma. Então, só o fato simplesmente de você ter bariátrica não é contra indicação. Depende agora desses outros fatores. Você está tomando alguma medicação, você tem alguma ainda complicação, seja da bariátrica ou do excesso de peso. Então, no hemocentro que você for doar, eles têm lá todas as indicações e contra indicações. Mas só o fato de pura e simplesmente ter feito bariátrica, não. Vai depender desses outros. Mas tem alguns hemocentros que proíbem. Aqui em Brasília, pelo menos, eles... Eles proíbem. de serem, eles não aceitam. E essas regras vão muito de hemocentro pra hemocentro, de estado pra estado também. Por exemplo, só pra dizer, tem alguns pacientes com tiroidite de Hashimoto, tem alguns hemocentros que não aceitam pacientes pra doação de sangue. E essa é uma cláusula que entra e sai. Entra e sai. Então, eu sempre digo, antes de doar, liga no hemocentro e pergunte. Exatamente, exatamente. E não deixe de falar, né? Porque a pessoa... Nunca, pelo amor de Deus. Agora, tem esse outro detalhe, né, amor? Que uma das... A complicação mais frequente no paciente que faz bariátrica é a anemia. E pra você doar sangue, vai ali, pelo menos, uns bons ml embora. Então, é sempre importante, se você for doar, ter esse exame prévio pra ver como é que tá a sua saúde. Porque se você tiver com a hemoglobina ali muito no limite, não vale a pena fazer a doação, não. Infelizmente. Exatamente. E tem que acompanhar. O médico... Você vai... Avisa seu médico que você vai fazer, veja se tá tudo certo, né? Exatamente. Uma coisa aqui, um recado que eu gosto de dar, é... Eu vejo... Eu não sei porquê, mas as pessoas têm um problema muito sério. Você fez a cirurgia bariátrica? Qualquer médico que você... Qualquer. Você vai no ortopedista, você fala que fez a cirurgia bariátrica. Tem muita gente que... Eu conheci uma mulher, inclusive, que ela fez cirurgia, ela não conseguia comer. Ela teve vários episódios e ela não... Ela ia no pronto-socorro e os médicos falavam que era psiquiátrico. E ela não teve a capacidade de falar assim, olha, eu fiz cirurgia bariátrica. E no caso dela, foi o anel... No caso, ela usava o anel e o anel virou. Saiu do lugar. Então, assim... Eu falei, como é que você passou esse tempo todo e você não chegou a falar, olha, eu... É a primeira coisa que eu falo. Tô com dor de cabeça. Eu chego no médico, olha, então, eu tenho a cirurgia bariátrica. E, inclusive, falar tudo o que você toma, até as vitaminas. Muita gente chega e acha que vitamina não é remédio, que suplemento não precisa dizer. Tudo, gente. Porque tanto a falta das vitaminas, mas os excessos de vitamina também podem causar determinadas alterações. Anticoncepcional também. Às vezes, eu tenho que perguntar ativamente. Nem anticoncepcional? Ah, não. Anticoncepcional eu tomo. Então, tudo o que você tá usando, tomando, não deixe de relatar quando for numa consulta. Exatamente. As pessoas não podem esquecer disso. Não. Doutora, eu acho que a gente tá chegando já, né, no nosso limite. Eu só tenho a agradecer. A live foi riquíssima. Eu adorei. E eu acho que tem que fazer isso mais vezes. Com certeza. Vamos orientar todo mundo. É um assunto que rende muito, né? Exato. E adorei, adorei. Eu agradeço muito o convite. E se ficou qualquer dúvida, seja sua ou de quem assistiu a live e que por acaso eu não tenha respondido, eu estou à disposição no meu Instagram. Vai lá no meu direct, deixa uma mensagenzinha que eu tô à disposição de você sempre. Tá bom? Muito obrigada. Eu também, ó. Eu tô sempre dividindo as minhas experiências. Então, quem quiser, pode perguntar. Pode, né? Estamos aí. Muito obrigada, doutora. Boa noite. De nada. Se cuidem, minha gente. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.